Organizando minha gaveta de doces, eiê. Alguns salgadinhos e taus. Bem saudável, né, Mores? Essa mulher fala estranho. Não reparem na minha pantufa... Esse bolinho é tão seco que parece que tô comendo farinha. Só um Kinder Pequê sou gulosa. Faltou bastante coisa Pequê não cabeu. Faço parte 2. Faço parte 2. Faço parte 2. Faço parte 3. Obrigado.